E no Medida Provisória, né, é muito bom o filme. A gente falou muito com a Thaís sobre ele. Porque, né, é uma distopia, né, é uma coisa cultural, assim. Você abre os olhos da sociedade. Os gringos fazem muito isso, né, esses filmes mais distópicos, assim. E o Medida é um dos poucos filmes brasileiros que fizeram isso, né. É claro que o filme era uma peça, né, então foi uma escolha sua remontar e fazer o filme. Mas é muito mais difícil, né, você contar uma história assim. Conseguir uma grana pra bancar uma história assim. O que você passou nesse filme? Por que você foi tão... Porque fácil não é, né? É, vamos lá. A Medida Provisória começa lá em 2011, com o Namíbia Não, O Espetáculo do Aldo e a Anunciação. E logo no começo eu disse assim, isso aqui tem cinema também. E comecei a tentar convencer as pessoas. Disse, ó, gente, dá pra fazer um filme disso aqui e tal. E aí primeiro tentaram enquadrar ele num cinema alternativo que não ia ter público. Que era pra ser honrosamente uma presença de um festival. E eu falava, não, gente, dá pra ser. Depois disseram assim, não dá pra misturar gênero. Ou você vai fazer uma comédia, ou vai fazer um drama, ou vai fazer um trilho. E aí eu dizia, não, gente, dá pra misturar as três coisas. Não, mas esse assunto, pra você atingir o seu público, você tem que falar só num formato. Não, o texto tá muito aberto. Tem umas horas que tá muito aberto. Você traz as perguntas. É o quê? É pras pessoas em casa saindo com perguntas na cabeça? Eu falava, é justamente isso. Justamente. Ah, mas vou te criticar por isso aqui. Eu falei, eu seguro a onda. O importante é levar a conversa e o debate. Essa é a intenção. E, primeiro, não, vamos botar investimento nesse filme, porque ninguém vai assistir. A previsão desse filme era de que 10 mil pessoas assistem, tá? Eu comecei o projeto dele em 2012 e filmamos em 2019, iniciozinho. A primeira distribuidora saiu do filme porque falou, ah, a gente tava esperando uma comédia com o Mopaió, depois que vira um filme pronto. Aí a gente conseguiu uma outra distribuidora. E aí, amores, aconteceu o que aconteceu. 500 mil espectadores, o filme de maior público no ano pós-pandemia, quando a gente tava voltando pro cinema, gerou vários debates, continua indo pra festivais ainda hoje, porque... E continua sendo debate também, né? Continua sendo debate, porque é isso, assim, é um outro lugar que a gente pode ocupar. E isso, assim, essa teimosia vem do que eu tenho experimentado o tempo todo. O público é mais inteligente pra falar desses assuntos do que tratam às vezes, né? E o Medida é um exemplo disso. Isso tá aí, a primeira contribuição. E o Medida, além de tudo... Ah, esse é o primeiro filme, né? Como diretor, não é? É, o primeiro filme como diretor. E o Medida, além disso tudo, né? De você ter tido que insistir e fizesse com que acreditassem na tua ideia, ainda rolou um boicote. Não rolou na época. Boicote, isso a gente uó, porque desse governo que tava aí, gente uó, gente péssima. Uó? Uó. Não assistiram o filme, disseram que eu fiz o filme pra falar mal do Inominável. É, Inominável. Gente, mas o filme é fazendo uma peça de... É, uma peça de 2012. Aí, a minha resposta, na verdade, é se eu pudesse, eu teria feito um filme pra falar mal dele. Não era esse. Não era esse. Se eu pudesse, seria, inclusive, outro filme. Mas aí, puxaram um boicote, dizendo que era pra não assistir, só que aí o tiro saiu pela culatra, né? Foi o oposto. A primeira semana do filme, o filme, ele começou, ele ia ter 80 salas, porque os donos de sala de cinema também não queriam dar sala. E era um período que tinha, assim, um filme, uma sequência do Harry Potter. Ah, esses filmes gringos, que bom. É, Sonic, uma coisa, não era Sonic, era Sonic, uma coisa assim, que tomaram duas mil salas, três mil salas, não sei lá quantas. E aí, tinham 80 salas. A gente começou a falar, gente, assistam na primeira semana, porque é importante. Então, o que é que acontece? Primeira semana, 100 mil espectadores. O filme subiu pra 120 salas. Segunda semana, mais público. O filme subiu pra 340 salas. E permaneceu no cinema por 22 semanas. Caramba. Porque é depoimento também, né? É um pouco isso, né? O que você assiste, o que você consome, você tá dando depoimento. É uma opinião. É, e você, nesse momento também do filme, você se... Ficou muito nas redes sociais, se posicionou muito nas redes sociais, né? Foi um momento onde as suas redes, assim... Força-tarefa, força-tarefa. Não seria possível, não tinha muita grana pra divulgar. Então, tinha, assim, uma equipe de assessoria de comunicação fera, incrível, que nós conhecemos muito bem. Incrível, que fez uma batalha pra saber como acionar a imprensa. Sem rede social, assim, todo dia. Todo dia. E muita presença. Presença, assim, pré-estreia em todos os lugares. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia-a-dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Kronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo.